E o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania vai direcionar dois grupos do Disque 100 para atender o Rio Grande do Sul. O primeiro vai receber as demandas e denúncias de violações de direitos das vítimas. O outro será destinado para casos de crianças e adolescentes desaparecidos ou separados dos pais. E a partir de quarta-feira, uma comitiva do Ministério vai ainda atuar na atenção aos grupos em situação agravada de vulnerabilidade, como pessoas em situação de rua e de privação de liberdade.